Música Guerreiros, gostaria de compartilhar com vocês aqui uma matéria muito interessante que diz o seguinte Veja novas fotos da Terra tiradas do espaço pela vela solar Lightsail 2 Bem legal A primeira coisa é a gente entender o que é a Lightsail Para depois ver as fotos A Lightsail 2, lançada pela Sociedade Planetária em junho de 2019 Para demonstrar o potencial das velas solares Já orbita a Terra há oito meses O objetivo é permanecer em órbita por cerca de um ano sem nenhum combustível Usando apenas partículas de luz solar Mas a nave também é equipada com uma câmera E nos brindou com algumas novas fotos impressionantes do nosso planeta Capturadas durante a missão Entenderam? É porque essas velas vão ser muito utilizadas daqui para frente Inclusive em viagens de longa distância E é um recurso que não utiliza combustível E por isso eles estão fazendo esses testes com essas velas solares E olha só que interessante Vou mostrar as fotos para vocês Olha, uma imagem do chifre da África e do Golfo de Adem Tirada por uma câmera do Lightsail em 2... em... quer dizer em 19 de janeiro de 2020 Vou tentar ampliar a foto, não dá de ampliar Depois eu dou um jeito Olha que legal O... o planeta Terra, né? Ou, de repente, uma imagem em CGI Uma imagem de computação gráfica Feita pelos iluminatis ou pela NASA para nos enganar Afinal, a Terra não é um globo Ela é um plano Com base no voo até o momento A equipe responsável recomendou que as futuras velas solares Apresentassem painéis solares nos dois lados da vela Em vez de apenas um lado É que o Lightsail usa o design unilateral E o timing teve que lidar alguns... Teve que lidar alguns problemas de energia para a espaçonave De acordo com o novo relatório da equipe Eles também relataram a dificuldade da nave Em navegar na atmosfera da Terra Mesmo em altitudes de 720 km Tudo indica que as velas solares Provavelmente são mais eficazes em altitudes ainda mais altas Ou maiores, né? Ficou mal escrito isso aqui Ao redor da Terra Ou no espaço profundo E aqui nós temos uma outra imagem bem legal também Uma foto que mostra a costa oeste da Índia Capturada em 21 de janeiro de 2020 Olha que legal Recentemente a equipe avaliou o sucesso do voo Ao longo da missão E compartilhou o que aprenderam E como estão lidando com os problemas encontrados até então A Lightsail Conta com um Cube Set de 5 kg E é equipada com uma vela extremamente fina Que aos cérebros no espaço Chega ao tamanho de um ringue de boxe Então ela é impulsionada pela radiação solar Mais ou menos como um barco a vela É movido pela força do vento, né? O conceito foi apresentado por Carl Sagan Co-fundador da Sociedade Planetária Nos anos de 1970 Ah, Carl Sagan, né? Que legal Aqui mais uma imagem Para vocês se deliciarem E os teatlanistas pirarem Uma imagem da costa nordeste da América do Sul Capturada pela Lightsail em 11 de janeiro de 2020 Olha só que legal Impressionante, né? Um grande engano Ou os fatos Depende da forma como você lida com a realidade A equipe adicionou há pouco tempo Um novo modo de controle A sonda para manter a vela solar De frente para o Sol Durante toda a sua órbita Isso dará à nave uma orientação favorável Para resolver o problema do carregamento de bateria Entre outras vantagens O time O time Ah, tá, eu falando time aqui Que viagem O time também estudará o efeito da vela Na taxa de caimento orbital Compartilhando os dados com outras equipes Que estudam o uso de velas Para desorbitar naves espaciais Legal, né? Então vamos dar mais uma olhadinha nas imagens Costa nordeste da América do Sul Temos aqui a Costa oeste da Índia Caramba E lá em cima Uma das que eu gostei mais aqui, ó Que mostra bem a circunferência da Terra, né? A chifre da África E do Golfo de Áden Muito legal Então Para o nosso deleite Ou para a loucura Estamos aí Um grande abraço Um grande abraço